Foi feito sim, foi feita uma manutenção lá agora, a gente não sabe se vai aguentar ou se não vai, mas foi feita a manutenção sim, foi trocado com a encanação, estava muito sujo, o cano, não é nem a Cali, o cano estava bem entupido, a gente tirou aqui esse cano, o Zé Carlos, agradeço muito de coração ao Zé Carlos por ter dado apoio para nós, feito serviço lá para nós, o Zé Carlos, diretor do trânsito, nem serviço dele, então agradeço muito dele por isso aí, e o Jonas por disponibilizar o caminhão para nós e ajudar na parte de cano, então agradeço o Jonas, secretário de obras, e assim que faz a força, um ajudando o outro, a minha equipe também estava lá, pronta, o Itinha ajudou do começo ao fim lá, Deus de ontem, trabalhando, ajudando lá, o Fitinha, então assim, é um trabalho de formiguinha, mas deu certo, colocou mais uma saída, mais um cano de saída, que era só um cano de 100, agora colocou mais dois canos de 100, então já vai se tornar 400 milímetros de água que vai sair, mais 100 que agora saía. Então vamos aguardar a chuva, não vai acontecer, né? Trouxe sempre um engenheiro aí já de Cuiabá para mexer no telhado, mexer naquelas calhas, disse que não tinha como, tinha que mudar o jeito do telhado, né? Então fizemos uma prevenção, agora isso vai dar certo, vamos aguardar agora as próximas chuvas e torcer para que não molhe, né? Agora é claro, vale sempre a gente destacar, né, esse cuidado que a secretaria tem, porque a população acabou reclamando por conta dos jogos que acontecem ali, mas a secretaria se pôs pronta aí para tentar resolver essa situação. Sim, a gente está pronto para ajudar. Assim, o que a população entende é o seguinte, que prefeitura não é fácil você conseguir fazer um serviço desse aí. Nós tivemos o quê? Tivemos o apoio do Zé Carlos, que se propôs em fazer o serviço sem cobrar um centavo, fechado para o Zé Carlos, ele foi lá e fez, ele subiu no caminhão, pegou o caminhão, foi lá sozinho, subiu, o Itinha deu o apoio para ele ali embaixo, o Fitinha deu o apoio para ele, ajudando, pegando um cano, pegando o telhado ali, e os canos, uma parte foi doada pela secretaria de obras, que eu falei para você que eu agradeço muito o Jonas por isso, e a outra parte a gente comprou lá na Canova pela secretaria de esporte. Mas por quê? Já tinha uma compra feita lá dessas coisas. Quando é para você comprar demora, você demora, então assim, tem que entender a população que dinheiro de prefeitura não é igual ao nosso, que você vai lá e compra e paga e acabou, não é assim a prefeitura. Tinha bem claro, isso é sempre a população, talvez demoramos um pouco, mas estamos tentando arrumar. Se ficar bom, vai ficar daquele jeito, se não ficar bom, vamos mexer mais. Então, foi feito uma troca, uma troca não, né, fez uma manutenção lá nos canos que tinham na calha, fez uma limpeza nos canos, que eles estavam muito sujos, e aumentou a vazão dele, porque quando vinha chuva, né, era muita pressão, os canos não aguentavam. Aumentou a vazão e foi feita uma limpeza. Juntamente com o Zé Carlos lá, que ajudou nós bastante aí, se propôs a ir lá ajudar, estava pronto, ele não faz parte nenhuma, assim, do secretário do esporte, mas ele se dispôs a ir lá nos ajudar. Ele, o Jonas, nos auxiliou também em alguns materiais, transporte dos materiais. E como que estava ali no telhado do ginásio? Tinha bastante coisa ali? Não, os canos, né, como são os canos de não muita vazão, eles estavam bastante estupidos, até por conta que esse ano foi bastante chuva, né, e aí tem ali as pombas, esses animais que ficam voando ali, querendo ou não, eles trazem sujeira para o teto, e aí quando chove, a chuva leva essa sujeira para os canos e acaba entupindo. Agora, claro, é sempre importante a gente destacar isso aqui, e a compreensão da população, porque foi uma manutenção. Vamos torcer para que dê certo. Isso, exatamente. Até ocorreu de ter chuvas e várias vezes o pessoal reclamando e tudo, mas só que muitas vezes eles não sabiam que a gente já tinha o projeto para poder arrumar lá. Só que igual o nosso secretário explicou aí antes, não tem como você chegar na prefeitura e resolver isso de um dia para o outro, você tem que fazer um projeto e tudo. Aí, graças a essa ajuda do Zé Carlos, foi até ele que deu a ideia, ele olhou lá, deu a ideia de mexer de jeito que conseguimos agilizar mais rápido, porque senão poderia até demorar um pouco mais por conta disso aí, que as coisas não funcionam assim do dia para a noite.